Olá pessoal, sou o professor Márcio, professor da disciplina de Física. Estamos aí com mais uma videoaula, dessa vez para a segunda série do Ensino Médio. Caso você tenha interesse de reassistir essa aula, mesmo sendo de outra série, não tem problema. E você pode depois assistir as demais aulas, até mesmo de outras séries, através da plataforma Eduque. Então vamos lá para a aula de número 35, com o tema de segunda lei da termodinâmica. Então pessoal, vamos definir, assim como nós fizemos na aula anterior, com a primeira lei da termodinâmica. Quem desenvolveu a primeira lei da termodinâmica foi James Jowley. Já a segunda lei da termodinâmica foi Rudolf Clausius, e aí ele tem alguns enunciados, para definir a segunda lei da termodinâmica. Então o enunciado de Kelvin, tem uma escala inclusive com o nome dele, e ele diz que é impossível a construção de uma máquina que operando em um ciclo termodinâmico, aqueles ciclos que foram estudados na aula passada, isobárico, isotérmico, isovolumétrico, converta toda a quantidade de calor recebida em trabalho. Então pessoal, o primeiro enunciado diz que nenhuma máquina pode render 100%. O segundo enunciado diz que o calor não pode fluir de forma espontânea, e eu deixo bem claro que é de forma espontânea, de um corpo de menor temperatura para um corpo de maior temperatura. É o seguinte pessoal, em um corpo onde está um mais quente e um mais frio, quando eu colocar os dois em contato, o calor flui do mais quente e vai para o mais frio. Não é natural que o mais frio fique mais frio e o mais quente fique mais quente. Então nós chamamos isso de que espontaneamente eles buscam o equilíbrio. E o último enunciado, que o zero absoluto é inatingível. O zero absoluto é a menor temperatura possível, onde nós temos propriedades físicas como superfluido, supercondutividade. E há experimentos, inclusive no Brasil, onde tenta-se atingir o zero absoluto, mas é muito, muito complicado. Sempre tem um numerozinho ali depois da vírgula. E aí isso foi colocado como enunciado da segunda lei da termodinâmica. Então resumindo pessoal, a segunda lei da termodinâmica é isso daí. Nenhuma máquina rende 100% e uma máquina térmica terá aí como ciclo termodinâmico uma fonte quente e uma fonte fria, onde naturalmente a mais fria vai ser aquecida pela mais quente. Então a aplicação. Vamos pegar aí o exemplo que eu expliquei para vocês. Nós temos ali as duas fontes, a quente e a fria, e em amarelo ali seria a representação da máquina. Como funciona isso? Então nós temos a definição de máquina térmica. É uma máquina que tem a finalidade de transformar energia em trabalho, que nesse caso a energia é do tipo térmica. Então nós vamos pegar o calor, que é a energia térmica, e vamos transformar isso, colocar em uma máquina que vai transformar isso em trabalho. Isso é uma máquina térmica. E aí nós temos que isso tem que ser natural pessoal, mas tem problemas, situações em que ocorre a quebra desse segundo postulado aqui. Que naturalmente é o mais quente, que aquece o mais frio. Mas alguns processos fazem o processo inverso. Nós pegamos ali um processo forçado, por exemplo, o refrigerador, a geladeira, ou o aquecedor, faz esse processo de forma invertida. Que naturalmente dentro da geladeira sempre vai ficar mais gelado. Mas fora da geladeira, também é uma máquina térmica, e ela faz esse processo através de um motor. Tem um gás ali, então ele vai fazer com que a parte fria fique mais fria, e a parte quente fique mais quente. Só que é um trabalho, um processo forçado através de um motor. Então vamos lá aplicar os nossos conceitos agora em um exercício. Então vamos lá. O segundo princípio da termodinâmica pode ser enunciado da seguinte forma. É impossível construir uma máquina térmica que é operando em ciclos, cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-la integralmente em trabalho. Por extensão, esse princípio leva a concluir que... Então foi um dos negocinhos que a gente viu aqui, sobre os enunciados da segunda lei da termodinâmica. Então vamos lá procurar a nossa resposta. Sempre se pode construir máquinas térmicas cujo rendimento seja 100%. Não, pessoal, isso aí não... Isso aí a gente viu, inclusive, é o primeiro, o primeiro enunciado, né? Qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente. Também não, pessoal. Tem que ter uma fonte quente, uma fonte fria, onde seja natural que a fonte quente transite calor aí para a fonte fria. Calor e trabalho são grandezas homogêneas. Não, pessoal, calor e trabalho são grandezas diferentes, inclusive, né? Só que eu posso converter esse calor em trabalho, né? Através da primeira lei da termodinâmica. Letra D. Uma máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para uma fonte fria. Então nós temos nosso gabarito já, né? Só para cumprir tabela, vamos aqui na letra E. Somente com uma fonte fria, sempre mantida a zero grau Celsius, seria possível uma certa máquina converter integralmente calor em trabalho. Não, pessoal, isso aí a gente viu que é a mesma coisa que está escrita ali na letra A. Não é possível obter rendimentos de 100% em processos termodinâmicos. Mais um exercício. Então, pessoal, esse exercício aí é de verdadeiro ou falso, né? Resumindo ali, nós vamos ter que conferir as alternativas para ver qual é a alternativa correta, né? Se é A, B, C, E, D ou R. Então vamos lá. Está falando ali de refrigeração, né? Vamos ler a questão. Refrigeração e o congelamento de alimentos são responsáveis por uma parte significativa do consumo de energia elétrica. Uma residência típica. Para diminuir perdas térmicas de uma geladeira, podem ser tomados alguns cuidados operacionais. E aí vamos ver ali. Número 1. Distribuir os alimentos nas prateleiras, deixando espaços vazios entre eles, para que ocorra a circulação de ar frio para baixo e do ar quente para cima. Pessoal, essa daí está correta, né? O ar quente da geladeira, ele sobe e o ar frio da geladeira, ele desce. Por isso que o congelador fica em cima, né? E aí, esse ar frio, ele vai descendo e vai refrigerando toda a geladeira, né? De cima para baixo. Segunda. Manter as parentes do congelador com camada bem espessa de gelo, para que aumente a massa de gelo e aumente a troca de calor no congelador. Isso aí, pessoal, é errado. Se você deixar acumular o gelo no congelador, não vai fazer com que fique mais frio. Muito pelo contrário, né? Vai aumentar a quantidade de gelo, porque esse ar não vai conseguir descer aí para as partes da geladeira. E aí, esse gelo, ele não vai baixar temperaturas menores do que zero, né? Então, esse gelo vai ficar derretendo dentro da geladeira e vai ficar molhando tudo. Terceira. Limpar o radiador, que é aquela partezinha de trás, né? A serpentina, né? Onde a gente coloca ali roupa para secar. Periodicamente. Para que a gordura e poeira que nele depositam não reduzam a transferência de calor para o ambiente. Então, pessoal, essa questão aí está correta, né? Tem que manter aquilo ali limpinho. Porque aquela parte é que esfria, né? Dentro da geladeira, né? O calor que fica dentro da geladeira é colocado naquela gradezinha ali. E aí, ela tem que estar limpinha, né? Para que esse calor vá para o ambiente com maiores facilidades. Então, nós temos aí que o nosso gabarito é 1 e 3, portanto, letra D. Vou fazer mais um exercício. Aplicando aqui a segunda lei da termodinâmica, né? Considerando as informações, né? 1, 2 e 3, está correta. E aí, vamos ler. É impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, retire energia na forma de calor de uma fonte, transformando integralmente em trabalho, né, pessoal? É impossível que uma máquina faça isso, né? Eu quase me confundi aqui com a questão anterior, né? Por exemplo, que era possível. Aqui é impossível que transforme todo calor em trabalho. Então, está correto. Aí, eu já posso eliminar ali, por exemplo, a letra B, a letra D, né? Que já não engloba 1. Portanto, como gabarito, nós temos a letra A, a letra C e a letra E. Vamos lá na 2. Refrigeradores são dispositivos que transferem energia na forma de calor de um sistema de menor temperatura para outro de menor temperatura. Está correto aí, né? Lembrando que isso é um processo forçado ali por um motor, né? Naturalmente, isso não acontece. Portanto, nós já temos ali uma alternativa eleita, né? A única que tem 1 e 2, né? Juntas, é a alternativa E, né? Então, a 3 aqui já está correta. Nós não precisaríamos nem analisar, mas vamos ler ali por tabela, né? A energia na forma de calor não passa espontaneamente em um corpo de menor temperatura para outro, né? Está certo também, né? Era o segundo enunciado de um lado. Está certo. Então, vamos lá. Pessoal, com isso, nós finalizamos a nossa aula de segunda lei da termodinâmica, né? Na aula passada, nós estudamos a terceira. Para recapitular, pessoal, a terceira lei da termodinâmica, ela é uma aplicação do princípio da conservação de energia, onde eu pego esse calor e transformo em trabalho e energia interna. A segunda lei da termodinâmica traz algumas limitações, né? Fala que esse trabalho não pode ser convertido totalmente, né? Que tem calor, ou seja, eu vou pegar esse calor e não vai dar para transformar todo em trabalho. E que tem algumas imposições, uma fonte quente, uma fonte fria, né? Para que essa máquina possa fazer esse trabalho. Então, com isso, nós chegamos ao final dessa aula, né? Você pode acessar essa aula ou as outras aulas através da plataforma Eduq. Então, até breve. Até breve.